Os leilões hoje, aqui nos Estados Unidos, tem carros muito bons. Carros com baixa milhagem, carros que o cara comprou, não teve condição de pagar, passou por uma dificuldade. O cara comprou para filha, americano compra muito carro novo para filho, a filha usa um ano, não quer mais. Joga no leilão lá para vender. Então, os leilões aqui nos Estados Unidos tem muito material muito bom, tem muito carro muito bom. E é por isso que a grande maioria dos carros que vocês compram nos dealers, eles vendem leilões. Então, a maioria dos carros são carros ripados. Tem carro merda? Tem, tem carro merda. Tem muito carro batido com estrutural damage, tem muito carro com rebuild também. Pede para ver o Carfax do carro, de todos os carros que você comprar. O Carfax, ele vai te mostrar o histórico inteiro do carro, se teve batida, se não teve, se o título é limpo, se não é, etc e tal. Então, sempre antes de comprar qualquer carro aqui nos Estados Unidos, pede o Carfax do carro. O Carfax é o famoso cagueta. É o famoso carro, o famoso X9. Deixa eu ver o X9.